Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você algumas formas, alguns sites que você consegue aí espiar os anúncios dos seus concorrentes, exatamente isso, para você tirar uma ideia, tá? Dando uma olhada na cópia do teu cliente, de repente acessar o anúncio dele, olhar lá como está a página, tá dando aí, não copiar, tá? Não copiar, ter uma ideia, ter uma luz ali, tá? Para você analisar, tá? Então essas ferramentas que eu vou te mostrar, ou seja, sites, vão te ajudar aí a dar uma espiada, a espiar aí, então o que as outras empresas, que as pessoas estão vendendo na internet, beleza? Então após a vinheta a gente vai falar mais sobre isso, vamos lá. Pessoal, olha só, antes de eu ir mostrar na tela para vocês todos os sites que fazem essas funções aí, que ajudam você aí nesse segmento, vou mostrar para vocês alguns sites que fazem esse trabalho para mostrar os anúncios na internet, no caso espionar aí seus concorrentes, tá? Tem alguns que são pagos, tá? Já vou deixar claro isso e também mais próximo final do vídeo eu vou deixar os grátis aí que também existe, claro, né? Não é todo mundo que pode pagar, né? Ficar pagando aí para ter aí todas essas ferramentas que existem hoje em dia, porque é muita ferramenta, né? Você que trabalha com marketing e digital sabe que existe ferramenta para automatização disso, daquilo, é muita coisa, se o cara vai pagando tudo, o que recebe, às vezes vai tudo ali nas ferramentas que o cara acaba adquirindo. Então vou mostrar, claro, também as graças. Agora se você tem aí um poder aquisitivo, já está vendendo bastante, tem poder, vai lá e compra, já usa o melhor, certo? Então olha só, antes de tudo, antes de ir para a tela, só dois lembretes aqui, pessoal, só isso, aí. Primeiro é convidar você para se inscrever aqui no canal, tá? Clica aí e se inscreve no canal para você ter vários assuntos aqui, todos os vídeos que a gente faz ao meio dia, você não perder nenhum dos vídeos. Marketing digital, redes sociais, inteligência artificial, renda extra, tá? E também, claro, as ferramentas, programas, a gente fala muito sobre esses assuntos aqui. Então tenho certeza que você vai gostar, clica, te inscreve, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E outra informação que também é legal é o seguinte, você tem uma empresa, você tem um Instagram, você tem um canal, quer divulgar aqui no meu canal? Então olha só, ali na descrição do vídeo tem um e-mail, um e-mail nosso aqui, um e-mail meu, que você vai mandar um e-mail aí para mim, tá? A gente vai conversar e quem sabe a gente faça um merchan aqui dentro do canal sobre a tua empresa, falando da tua empresa, divulgando tua empresa aí, tá? Legal, né? Então tá, vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, estou aqui no Google e a gente vai fazer junto, tá? A gente vai fazer junto, eu vou passar aqui as ferramentas aqui e a gente vai conhecer elas juntinhos, beleza? Vamos lá então, primeira ferramenta aqui é o AD, deixa eu pegar o nome aqui. Aqui, pessoal, ó, é esse aqui, ó, tá? Ardhert.mi, tá? Olha aqui. Clica aqui, tá? E essa aqui é a ferramenta, primeira ferramenta, tá, pessoal? Vou mostrar, como eu falei, algumas ferramentas, ferramenta DF, é que é Spy, que é a maior base de dados e criativos, tá? Então aqui, ela é uma ótima ferramenta que ela mostra para você, você faz, clica aí, ó, para fazer a sua pesquisa, só clicar no cadastro aqui, tá? O que que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é, essas ferramentas e aí depois, pessoal, a gente vai fazer, eu vou fazer um vídeo falando sobre cada uma delas, dá para o vídeo também não ficar muito comprido, tá? Eu vou estar deixando aqui, ó, vocês, claro, podem também estar vendo o nome aqui, ó, do site, tá? Tá aqui em cima, tá? Dá uma olhada aí. É bem tranquila essa ferramenta, ela é uma ferramenta paga, tá? Então você coloca o nome aqui do produto que você quer visualizar e vai aparecer todas as amostras aqui, ó, tá? Vai mostrar vários anúncios aqui, tá? Basta clicar aqui em fazer um cadastro, se você ainda não tem, para você acessar a tua conta. Vamos dar uma olhada aqui. Não custa a olhar, vamos ver se eles pedem para já gerar um. Abriu aqui, pessoal, olha só, abriu aqui, tá? Ah, então tem aqui, ó, temos demonstrativos aqui, ele deixou abrir, tá? Deixou abrir aqui, ó, seu saldo, você tem que colocar um saldo, então, ó, acesso demonstrativo, modo livre, ó. Então, vamos ver aqui, ó, criativos. Criativos, tá? Clicamos em criativos e, olha aqui, através de texto, ó, palavras ou frase para pesquisar no texto criativo, tá? Então, por exemplo, você pode também estar colocando por domínio para você pesquisar aqui. Vou colocar aqui, ó, um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó, cílios perfeitos, que é um curso aí, que eu sei que tem, tem vários cursos hoje, né, pessoal? Então, é só para pesquisar, ó, pesquisar, vamos colocar aqui. E vamos ver o que ele vai buscar aqui, ó, aí, ó, eleve o nível, alongamento, bababá, olha aqui, já tá mostrando aqui, ó, você tem aqui, ó, Instagram, Facebook, Tá, aqui, é, ele vai mostrando aqui, ó, todo, todo, tá todo em demo, né? Ó, aqui, ele mostra umas prévias de alguns, pessoal, olha só, aqui, ele mostra alguns, ó, deixa eu ver uma olhada aqui nesse aqui. Ah, deixa eu rodar o videozinho e tal, você pode estar dando uma olhada no videozinho, tá? Então, aqui, ó, tem, pelo que eu percebo aqui, dá para você baixar, tá? Visualizar maior, baixar o arquivo, então, da, que tá ali, não? Aqui ele mostra, ó, aqui tem uns modelos aqui que ele deixa mostrar, deixa eu ver que tá mostrando em americano, A gente vai ter que escolher aqui, ó, português, Brasil, vamos ver se tem, tem, não, tem português, então. Então, olha aqui, vamos ver aqui em português, né? É, aqui, ó, agora já melhorou, né? Em português, tá? Então, aqui é muita, ó, tem videozinho, tá? Tem vídeos. Esse aqui, ó, tá? Tem aqui os criativas, copy. Mensagens, então, você pode estar dando uma olhada tudo aqui. E, pessoal, esse aqui, como eu falei no video, eu vou deixar só o nome aqui de cada um deles, tá? Vamos para o segundo, tá? Vamos para o segundo agora. É que esse aqui já é o primeiro, tá? Já é o primeiro aqui, a gente pode estar vendo esse daqui também. O primeiro ou o segundo, tanto faz, mas é isso aí, pessoal, olha só. Ferramenta AdSpy, número 1, gratuita. Olha aí, ó, procurar agora. Aí, que legal. Ó, vamos clicar já em, ó, conectar, desregistro, procurar agora. O BigSpy. Então, tem aqui, ó, já um chat de conversa, que ele já abre aqui, ó, legal. Ó, eu gostei já, porque tem suporte. Sempre que tem suporte, assim, é legal, porque se você tem alguma dúvida, ele já resolve na hora, né? Então, olha só aqui, ó. E aqui, se a gente quer fazer as pesquisas, ó, plataformas que você quer pesquisar. Vamos colocar aqui a palavra-chave. Coloquei aqui, cílios perfeitos, cílios perfeitos, procurar. Aqui ele vai mostrar o que tem no Facebook, pessoal, olha aqui, ó. Aqui ele já mostra todas as empresas que estão anunciando, então, né? Se eu colocar agora aqui também o Instagram. Então, ele já vai mostrar aqui também no Instagram, o que está rolando no Instagram também. Google Ads, tudo aqui, tem tudo aqui, ó, tá? Então, olha só, é legal que você pode estar vendo aqui, ó, a popularidade dele, a impressão que teve. Então, claro que você vai visualizar aquele criativo, né, ou aquele anúncio que tem um número de impressão muito grande, né? Significa que durou bastante tempo, né? Que as pessoas mantiveram esse anúncio por muito tempo, tá? Aqui, ó, pessoal, a gente está vendo aqui que está em outras línguas, né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui a básico. A gente coloca aqui a região. Ele pede para atualizar o plano aqui, mas Brasil. É, ele não vai deixar porque a gente tem que assinar um plano. Mas deu para você entender que você vai colocar aqui, é... Aqui, ó, você vai fazer todas as configurações aqui básicas, né? Colocando aqui Brasil. Você vai colocar aqui, claro, nos últimos sete dias, ou no máximo trinta dias, para conferir o que realmente está bombando, tá? E aí, faz sua pesquisa aqui. Coloca somente aqui o que você precisa, aqui em cima. E pede e marca as redes sociais que você deseja avaliar. E pronto, pessoal. Já dá para visualizar legal, tá? Vamos lá para o próximo agora. Aqui, ó. E essa aqui, falar nisso, é uma extensão, tá? Aqui, ó. Tá, vem direto nesse aqui, ó. Você clica nesse aqui, ó. Tá, porque esse aqui é bom. Esse é bom porque é gratuito, né? Esse é bom porque é gratuito. Aqui, ó. Instala a extensão aqui, ó, tá? Você tem o navegador, o Edge, ou o Chrome. Então, escolhe aqui, clica, por exemplo, aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó, o Tubo, o Edge. E o que acontece, pessoal? Quando você ativar ele, aqui eu mostro na imagenzinha já, toda e qual, quando você estiver navegando ali no Facebook, vai ficar passando anúncios para você, tá? Ó, eu não vou colocar esse aqui porque eu já tenho aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. O My Ad Finder, também é esse aqui. Também você pode estar utilizando. Eu utilizo esse outro aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Então, aqui, ó, só você colocar ele ali, ó. E clicar em anúncios coletados, ele já vai pegar aqui os anúncios que são coletados, tá? Então, é uma outra extensãozinha, também, parecida com essa aqui, igual, tá? Então, que você pode estar utilizando aí no teu Facebook, enquanto você vai rolando a barinha lá, vendo as fotos, imagens, tudo que passa no seu feed. Ele só vai mostrar anúncios para você. São somente anúncios pagos. Não vai mostrar mais outros anúncios. Somente os pagos. Então, usa esse aqui, ó. Essa extensão, ela é gratuita para você, tá? Então, aproveita que os outros sites aí que são pagos, esse aí é gratuito, tá? Só clicar aqui, ó. Usar no Chrome, tá? E prontinho, pessoal. Deixa eu até ver se eu consigo fazer um testezinho aqui para vocês. Só um minuto. Então, muito fácil você utilizar essa função aqui, tá? Usa aí, pessoal. Faz o testezinho e depois comenta na descrição o que você achou, ok? Também outra situação gratuita. Esse aqui é o gratuito e o mais simples, mais conhecido e mais fácil é aqui. Eu vou colocar aqui para vocês que é a biblioteca de anúncio, pessoal. Biblioteca de anúncio do próprio Facebook, tá? Deixa eu já colocar aqui para você visualizar. Se você não tem, olha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Biblioteca aqui, ó. Facebook Ads para Libraria. Então, você vai colocar ali, ó. Aqui também, ó. Já te dá aqui, ó. Você coloca aqui o que você quer. E ele te dá os anúncios aqui, ó. Que estão rodando aqui para você ter uma ideia aí, tá? De copy, criativo que as pessoas estão usando. Se você quiser ver o anúncio, só clica aqui, ó. Ver detalhes do anúncio, tá? Então, você pode ver os detalhes, ver anúncio e tudo mais. Saiba mais. Você pode estar dando uma olhada na página e tudo mais, tá? Então, esses aqui foram alguns sites e extensões também para que você consiga aí estar colocando e visualizando. Olha só. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Aproveitar que eu estou aqui. Extensões. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó, pessoal. Eu vou estar colocando aqui, ó. Essa extensão aqui. Vou ativar ela para vocês visualizar. Olha aqui. Eu estou agora aqui no meu Facebook. Vou abrir o Facebook aqui para vocês dar uma olhada. Tá? Você pode ver que está começando a passar coisas aqui, ó. Tá? Coisas assim. Vamos lá. Deixa eu esperar ele carregar. Está carregando aqui, ó. Publicações normais, né? Fotos, tudo mais. Aqui, normal. Tá? Vamos agora vir aqui. E, olha só. Mostrar apenas anúncios, rolagem automática ou marcar os dois. Agora vocês vão ver que vai mudar a situação aqui. Olha aí, pessoal. Quer ver? Olha só. Já estava querendo mostrar para vocês, ó. Pronto. Aqui, ó. Patrocinado, ó. Já está começando só a mostrar anúncios patrocinados. Olha aqui, ó. Patrocinado. Ó. Patrocinado, tá? Só vai mostrar os anúncios patrocinados aqui. Tem a extensão aqui, ó, né? Ó, patrocinado. Tá? Tudo patrocinado aqui, tá? Olha só. Então, olha aqui, ó. Se você depois, ah, eu quero voltar ao normal, não quero mais ver esses patrocinados aí, você vai fazer o quê? Você vem aqui na extensão novamente e desabilita isso aqui, tá? E pronto, ó, encontrado aqui 127 anúncios, tal. Então, é assim que funciona. Depois já volta ao normal aí, tá? Muito bem, então, pessoal. Espero ter entendido. Também ajudado, com certeza, né? Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. E lembrando, quer fazer um merchan aqui no canal? O meu e-mail vai estar logo embaixo também aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se você precisar, é claro. Então, pessoal, espero que essas dicas tenham te ajudado. Se inscreve e até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.